Camisas, canecas, moletons, actions, mousepads e muitos outros itens incríveis com tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas e na descrição, comprando qualquer coisa lá você dá uma força aqui pro canal. Valeu, é nóis! Salve rapês e tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e as minhas redes sociais estão passando aí na tela e é claro também links aqui na descrição. Hoje meus consagrados, cara, faz tempo que eu não faço um videozinho de re4 aqui no canal. Pra quem é mais velho aqui vai lembrar que há muito tempo atrás, lá em 2017, mais ou menos, re4 era o nosso carro-chefe aqui é o que dava mais view e eu praticamente trazia mods novos quase que diariamente. Hoje então eu trago pra vocês mais um mod meio que de dificuldade para Resident Evil 4, esse mod aqui pra versão HD Project da Steam. É um mod bem diferenciado porque digamos que ele traz uma proposta bem divertida e como está nesse título todo jogador de Resident Evil 4 deveria conhecer esse mod. Sem mais enrolações, já estou aqui com o game aberto, vamos dar então aqui um new game no modo PRO. Pra não enrolar muito aqui vocês e ficar fazendo muito suspense, vamos logo falar sobre o mod. O diferencial desse mod é o seguinte, ele traz uma proposta de deixar o jogo, como é que eu posso dizer, diferente. Então a ideia desse mod é fazer com que o jogo fique diferente. É basicamente isso, não é um life in hell da vida, não é um, sei lá, um modo impossível da vida, onde você tem, tipo, sei lá, muita dificuldade de jogar e tudo mais. Pelo que eu estava vendo, esse mod, até onde eu pude ver, é um mod que traz, digamos que inimigos aleatórios. O nome do mod é Randomizer, acho que é alguma coisa assim. E o próprio nome do mod é auto-explicativo. O jogo vai ficar aleatório, você não sabe onde vai ter inimigo ou que inimigo vai ter. Mas pelo que eu pude ver, diferente de outros mods de dificuldade, esse aqui não deixa o jogo extremamente difícil, ao ponto de tu ter que ser um PRO player no jogo pra, sei lá, poder jogar bem. Então é um mod muito interessante, na minha opinião. E tem um detalhe muito massa nesse mod, que é o seguinte, aparentemente, sempre que tu reinstala ele, ele vem diferente. Então tu instala o mod, ele vai ser de um jeito, tu desinstala e instala de novo, ele vai ser diferente. E eu achei isso muito interessante. Aqui na descrição do vídeo, é claro, eu vou deixar pra vocês o link aí do canal do criador desse mod, pra quem quiser ter acesso a ele, quem quiser saber mais. Enfim, como vocês podem ver aqui no menu, a gente não começa, sei lá, de nenhuma maneira diferente. É padrão, né, um spray, uma munição, a handgun padrão também. E eu acho que isso aqui é um excelente mod pra fazer uma livezinha, né. Agora sim, eu tava vendo umas lives por aí, de uma galera jogando, e digamos que tem uns momentos do jogo onde o jogo fica bem hard, tá. Tipo assim, engarrador e tudo mais. Olha só, aqui tem muito inimigo que só aparece no castelo, né. Então já tem esse grande diferencial aqui. Aproveitar que nesse começo de jogo eles não vão jogar foice, né. Acho que eles não vão jogar foice agora. Vocês viram que aqueles três primeiros ganados, eles estavam com bem pouco HP, né, morreram com um tiro só. Meio que agora um deles acabou de morrer com um tiro só também. Ah, é porque trocaram os corvos, né. Tem dois corvos aqui, e um dos inimigos, alguns inimigos foram trocados pelos corvos. E como os corvos morrem com um único hit, aconteceu a mesma coisa aqui. Tá, pra fazer suplex, fazer suplex. Acho que vou tomar dano aqui, ó. Não? GG então, né. Melhor ainda quando tomou dano logo no começo. Eu acho que a cabeça não estoura na primeira fase, né, não estoura não. Primeira fase não tem animação de... Cabeças explodindo. Tá, vamos dar uma jogadinha aqui, vamos avançar até a segunda fase do game. Eu tô ouvindo alguma coisa correndo aqui atrás de mim. Como eu sou um pouco medroso nesse jogo... Cara, eu já zerei muito o R4, mas... Assim, é o top 1 jogo que eu mais zerei na minha vida. Só que mesmo assim, eu ainda tenho um certo cagaço em alguns momentos. Tipo, de eu estar jogando... E eu não saber de onde vêm os inimigos, tá? Eu tô até conversando com um dos meus brothers também viciadaços em R4. Meu brother Sub-Zero, inclusive um salve pra ele. Que... Eu até comentei com ele que um dos grandes motivos de R4 ter sido tão popular assim... Além da... Do jogo ter sido extremamente diferente em comparação aos três primeiros. É a dificuldade. Resident Evil 4 é um jogo bem fácil. Pra falar a verdade. Tipo, tu consegue zerar sem muitas dificuldades. Tu consegue zerar de boaça. E se tu é um jogador experiente, mano... Melhor ainda, entende? Eu mesmo, quando eu zero isso aqui no modo Pro... Eu zero com a maleta lotada e... Tipo... HP pra caramba. Eu coleciono spray jogando isso aqui. Então, o surgimento dos mods de dificuldade... Se eu não me engano... Estreando lá em 2011 com o modo Impossível, bons tempos... Fez com que o jogo ficasse cada vez mais interessante. Hoje em dia a gente tem uma lista muito grande de mods. A gente tem o Life in Hell, tem o Piece of Cake... Tem o Extreme... Tem toda a coletânea de mods do Extreme Condition. E isso é só um exemplo. Tem muitos outros, né? Mas esse mod aqui em específico... Eu achei ele muito divertido... Pela própria premissa dele. Que é simplesmente... Tipo, te surpreender. Tu não sabe o que vai ter na próxima porta. Tu não sabe o que vai ter na próxima fase. Esses caras vão pular daí, velho? Eles vão pular daí? Olha só, dá pra... Nossa, dá pra atirar neles aqui. Pera aí. Mas eles não vão pular, né? Eles não vão pular. Aí eu achei um pouco de vacilo. Tá, esse comecinho do jogo com escudeiro é meio paia, né? Porque não tem um shotgun ainda. Só que isso aqui zooma. É, aqueles três caras ali, eles foram trocados pelos três que já tem ali padrão do jogo mesmo. Só que esses aqui dá pra tu atirar, né? No jogo original, tu não tem como atirar nos ganados que tem ali. Agora eu tô um pouco preocupado, né? O que é que vai ter nessa segunda fase? Vamos ver. Pelo que eu pude perceber aqui, à primeira vista... Olha só, mano. Tem uns caras da ilha aqui. Pelo que eu pude perceber aqui, à primeira vista... Os itens, eles não foram trocados, tá? Aparentemente, ainda são os mesmos itens do jogo. Então, tá de boa. É, os caras estão com pouco HP, na verdade. Bem menos HP do que o jogo original. Isso pode ser um pouco incômodo pra algumas pessoas. Talvez eu tenha instalado... Ixi. Nossa, parece que nem todos estão com pouco HP, né? Nossa, o ponto tá vindo aqui. Tem muito aqui, velho. Pelo amor de Deus. Peraí, vamos jogar uma granada aqui, vai. Eu tenho uma explosiva. Boa. Nossa, entupiu de cara aqui agora. Ih, tá vindo mais. É, eu vou entrar lá na cabana... Pra ver se vai vir o Doutor Salvador. Nossa, tem arqueiro aqui, velho. Sai fora, mano. Arqueiro na primeira fase? Coisa de onda? Nossa, eu pinei pra caramba aqui agora. Arqueiro já na segunda fase, né? Obrigado, jogo. Vai, vamos entrar aqui. Vai rolar a cutscene padrão, né? Não sei se foi uma boa ideia eu ter entrado aqui, né? Tô um pouco preocupado, porque... Eu não sei que inimigo vai vir. Tá, cinco balas de shotgun. Tem um JJ lá embaixo! Mano, tem... Mano, tem um fucking JJ aqui embaixo. Cara, tem... Cara, tem um fucking JJ me atirando, velho. Socorro! E é hit kill, velho. JJ é hit kill, mano. Esqueci. Tá, o JJ, ele não é hit kill. O que acontece é que ele... Se assim, tu tá com o HP no full, jogando no pro... Um tiro do JJ, ele vai descer teu HP até a metade. Como eu tô com pouco HP, vai ser hit kill mesmo, entendeu? Caramba, velho. Um fucking JJ. Tá, eu já não sei se é uma boa ideia eu enfrentar o JJ, né? Decorri, é corri. Ai! Ah, não acerta não, velho. Pura! Tá, tem um fucking JJ ali, né? Talvez eu possa até refazer minha thumbnail, porque eu tô com umas ideias boas aqui pra essa thumb. E esse JJ spawnando ali agora... Cara, é simplesmente um fucking JJ, mano. Mano, de quem foi a brilhante ideia de trazer o JJ aqui, ele tomei. Nossa, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Nossa! Nossa, velho. Que isso, mano? Tá, eu falei no começo do vídeo que o mod não é impossível. Que o mod não é impossível, né? Ah, tem outro aqui! Mas como assim tem dois JJ, velho? Oxi! Esse aqui bugou? Esse aqui bugou? Oxi! Ah, ele desbugou agora, eu morri. Oxi, por que eu não morri agora? Porra, que loucura. Peraí. Vou morrer agora. Eu tô tentando fazer a thumb pro vídeo. Tá, então beleza. Eu suponho que o melhor a se fazer nessa fase, então, é não entrar na cabana enquanto a ele não tocar o sino, porque aparentemente o JJ, ele foi trocado pelo Doutor Salvador. Deixa eu só conferir aqui um negócio. Sendo assim, então, porque assim, o que que acontece? Tu entra, no jogo original, tu entra nessa casa e tu ativa a cutscene do Doutor Salvador. Só que se tu vir bem aqui no final da fase, o Doutor Salvador vai tá aqui. Aí tu acaba enfrentando dois. Mano, tem dois. Mano, mano, meu Deus, morri, 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 morri. Morri, 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 morri muito morto. Morri bem morto. Tá? É, tem dois JJs ali. Mas enfim, clãzinho, eu creio que basicamente seja isso. Um vídeo curtozinho aqui mesmo, só pra apresentar o mod pra vocês. Esse é o mod Randomizer, que vai te surpreender a cada jogada que você for dar nele, né? Sempre que você for jogar esse mod, você será surpreendido por alguma preservada. Então, eu acho que realmente é um mod muito interessante pra jogar em live. Eu, com certeza, vou fazer live disso aqui. Agora sim, plaga agora é Forgeri, né, mano? Plaga agora é complicado, mano. Plaga agora eu não quero não também, por favor. Então, drop o like, se inscreve no canal. A gente se vê em um próximo vídeo. Tamo junto aí, muito obrigado. E aguardem que vamos ter lives desse mod aqui, viu? Podem ter certeza disso. Valeu, rapazes!